Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só a quantidade de esmalte, meu Deus, eu tô doida pra gostar desse monte de esmalte, são todos da SQ Uma cor mais linda que a outra, eu não vejo a hora de usar Esses dias eu fui na farmácia pra comprar um esmalte Meu cachorro, amarelou! Então gente, eu fui na farmácia pra comprar um esmalte preto, um esmalte preto, e olha só a quantidade de esmaltes que eu trouxe Não vejo a hora de usar, gente E não trouxe o preto porque o preto que tinha lá era metálico, eu não gosto de metálico e nem cintilante Eu acho lindo o cintilante, mas eu gosto nos outros Eu até já comprei algumas vezes porque eu achava bonito, né? Mas sempre ficava velho e eu acabava não usando porque eu achava que nas minhas unhas não combinavam Eu vou começar por esse aqui, que é o Granulado Rosé Esse aqui eu comprei só pra fazer uma unhazinha diferente, no caso, essa unha aqui, né? Eu uso um outro tom próximo, no caso, esse aqui, olha Esse aqui é o Lágrimas de Vênus Aí eu comprei um pra fazer uma unhazinha diferente E tem outros tons também próximo Deixa eu ver se vai... não vai focar no nome Mas esse aqui é o Gabriela Quando foi lançado, eu lembro que foi lançado vários tons de vermelho Eu acho que eu usei todos e eu adorava Gosto bastante, mas fazia um bom tempo já que eu não usava os tons vermelhos E esse aqui é o Gabriela Esse aqui é o Condessa Não vejo o valor de visão Condessa Condessa É um rosinha bem clarinho Próximo é... Deixa eu pegar uma outra cor Olha, gente, que cor linda Nossa Olha que linda Violetras O Novo Achei tão lindos os nomes Os nomes que eles colocaram Olha esse Esse aqui teve uma época, né? Que tá usando muito, né? Eu acho que na época que todo mundo ficou usando Eu acho que eu não usei Acho que não Azul livre Mente Azul livre Mente Olha Que lindo Esse aqui é Sol Laranja Anima Sol Laranja Anima Que lindo Esse outro aqui é Licor Licor Olha esse outro Grão de café Tô colocando aqui próximo ao meu rosto Pra vocês, né? Terem mais noção Que tão próximo assim De repente não dá pra Mais assim Dá pra Né? Bem lindo Grão de café E... Bali Bali, 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 né? Que lindo também E olha esse, gente Que lindo Ó As minhas unhas estão longas Minhas unhas estão bem compridas Então eu não vejo a hora de pintar Olha esse, que bonitinho Lavanda Alma Esse aqui é Lavanda Alma Ó Muito lindo Nos meus vídeos, gente Até mesmo nos vídeos de faxina Todos os vídeos que eu fizer aqui no canal Vocês sempre vão me ver usando Alguma cor Eu quando faço faxina Minhas unhas não estragam Porque eu uso luba E também tenho mope Gente, depois que eu comecei a usar mope Foi que minhas unhas começaram a crescer Mesmo quando eu usava Não usava mope Usava pão de chão, né? Torcia Mesmo que eu usava luba Mas amassava as minhas unhas Minhas unhas quebravam muito fácil Então foi graças ao mope Que hoje eu tenho as minhas unhas longas Porque antes eu não conseguia Gente, não conseguia Esse aqui é o Toque de Ira Eu já usei muito esse esmalte Fazia tempo também Todos os tons vermelhos Já fazia bastante tempo que eu não usava Tom do meu tom Que lindo Esse aqui é o Astral Olha que lindo também Um rosinha Esse aqui é o branco puríssimo Gente, são todos cremosos Ipoalergênicos E eu paguei 4,79 em cada um Mas acho que eu tive desconto Quando eu paguei lá Eu tive desconto sim Não lembro quanto Mas eu tive E esse aqui é o Renda Que eu vou usar muito também Faltou o preto Sempre que eu encontrar Alguma cor diferente Eu vou comprar Porque as cores estão lindas São 17 esmaltes Gente E eu não vejo a hora Não vejo a hora de usar Então é isso, gente Gente, ele já caiu várias vezes E o vidro é bem resistente Porque, olha, ele já caiu várias vezes Vocês estão mais fáceis de quebrar o piso Do que quebrar o fio do esmalte Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu ia dizer assim Nossa, mas que maluca Pra que tanto esmalte Gente, eu não sou maluca E se o esmalte Se as cores Deixa a gente mais alegrinha Por que não, né, gente? E é tão bom Cuidar da gente Eu mesma faço as minhas unhas Já falei aqui Que eu faço as minhas unhas em casa A mesma faço Eu gosto de fazer Então eu quero brincar com as cores Então é isso, gente Espero que tenham gostado Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau